Gisele, é cinco minutos! Tô indo! Ô, vem aqui! Vem ver o que tá acontecendo aqui! Chega aqui! O que aconteceu? O que aconteceu? Olha aí! Ô, Luís! Vem cá! Vem cá! Vem lá, vem cá! Olha a saia daquela comida! Que coisa chique! Que coisa chique! Que coisa chique! Chama-se uma bela festa! Não se liga! O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela O bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos Tem pra todos os gostos Gordinha, assarada e magrela É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um É um zum, zum, zum É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um desfile de moda A viela vira passarela O bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos Gordinha, assarada e magrela É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um No Carrão, no Capão, no Acura e Paquistão E na Vila Prudente Nasci de modelo aspirante à missão Várias pretendentes Cantar, galo, mangueira, rocinha, alemão E cidade de Deus Tem gente desfilando Eu só fico olhando, julhando Sou eu É nosso morro Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sobe lá pra você ver Nosso morro é muita preta Massagem séria e vinte é preta Que ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela o bagulho é fora do comum Deixa pra lá Cada ventinho, cada burro Você tem que ver Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os moços, gordinhas, assarada e magrela É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um No Carrão, no Capão, Guacuri, Paquistão E na Vila Prudente Tassim de modelo, aspirante e amis São várias pretendentes Cantar, galo, mangueira, rocinha, alemão Cidade de Deus Tem gente desfilando Eu só fico olhando, julhando sou eu É nosso morro Nosso morro é que eu teve E a todas as mulheres e a todas as comunidades do Brasil Nosso morro é muita feta, é nossa gizela ruim É treta, e ela faz acontecer Nosso morro é coisa chique, é patela fecha o rique Sobe lá pra você ter, solendo pra crer Nosso morro é muita feta, é nossa gizela ruim É treta, e ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda É treta, e ela faz acontecer Obrigado.